Meu Deus é um Deus grandão Mais alto que um arranha-céus Profundo como um churral Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber que Ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em Tuas mãos Estou bem em Tuas mãos Mais alto que um arranha-céus Profundo como um churral Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber que Ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão 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 Meu Deus é um Deus grandão